Gente, peraí, peraí, peraí Computador A fase do cubo E... E vamos Vamos jogar A música é hop, eu vou colocar Mouse aqui, hop Hop Vamos lá, vou mostrar pra vocês A fase que eu criei Essa é a música Nossa, peraí, por que que eu morri? Tá filmando certo? Peraí, gente Tá Eu aprendi a colocar a música nova Colocando o ID dela Eu vou mostrar de onde eu peguei Essa música Vou pegar a moeda aqui Isso mesmo Tu grava um vídeo Pra as pessoas verem, ficarem felizes Mas não, se eu gravo um vídeo pra as pessoas ficarem Bravas com você E dar um tapa na sua cara depois Pronto Tem que dar um zoom aqui um pouco Não vou pegar a moeda não Pegar a moeda aqui Não Não Para de olhar na câmera Para de olhar na câmera Que isso faz você morrer Que acabou de acontecer Seu jogo ruim Mentira Dá pra vocês escutarem a música? Eu acho que sim Espero que sim Se não Eu vou ter gravado outro vídeo E excluir esse aqui Não sei Eu acho que dá, né? Vamos nessa aí Vamos sair, né? Vamos sair Vamos jogar Aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu peguei dessa fase, ó Hopp Eu vou mostrar pra vocês É a mesma música Eu peguei daqui Nossa, parabéns Meu Deus Eu não vou nem mais gravar aqui Aqui, ó O ID dela é esse aqui, ó Esse aqui, ó Agora Eu vou jogar Aqui Eu vou pegar Vou abrir pra vocês Um baú Eita Eu ganhei uma setinha nova Tipo, do nada What? O que que eu ganhei isso? Ué Alguém me explica O porquê de eu ter ganhado Essa setinha? What? Eu ganhei essa setinha Ok Agora vamos jogar Ah Jogar ela Tchim, tchim Eita Nois Que que eu fiz? Se eu morrer Porque eu tô com a mão no No oeste Esque Pra pausar e ir embora É Definitivamente Eu morri Clubstep Uó Essa fase de quebrar O mouse É de quebrar Focar Mentira Vou jogar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Joga força dupla Aqui tá Aqui tá Marcado Forca dupla Mas é É força Tá Que não podia Colocar A cestidrelha Com certeza Vocês estão Escutando O clique Do meu Do computador Né Né Que? É só no vídeo Que eu morro ali Só no vídeo Não dá pra entender Ali foi só pra Aquecer Por que que Quando eu tô gravando Vídeo Eu morro ali Quando eu não Estou gravando Vídeo Eu não morro ali Se eu morro no começo Ainda é porque Se eu morro Eu nem sou o bicho idiota Para de cantar Mano Tô com muita raiva Eu tô com muita raiva Né Fazer o que Queria mostrar Faz pra vocês Mas como o jogo Tá bugado Essa é a minha frase O jogo tá bugado Essa é a minha frase Para de olhar Na câmera Seu burrinho Eita Bugou Mas aí bugou Ó galera Eu sei que vocês vão Querer Brawl Stars Mas eu não gravo Brawl Stars Porque eu tô esperando Chegar um evento Eu sei que vocês vão falar Ah Andrei Mas já passou Cinco eventos Já passou Sei lá quantos eventos De Ticket Né Então É porque Eu não inventei A regra ainda Mas que jogo Que é burro Pra Que jogo Que é burro Que nem esse Eu não sei Por que eu falei isso Para de morrer Ali no começo Nossa que susto Ali eu tomei Tomei no copo de refri Entendeu A piada Caca Não Tá bom Tu não tá treinado Pra jogar com a navezinha Esse negócio do mouse Também aqui Né Tá me incomodando Que é uma fase Mentira Depois Então Galera Esse foi o vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhum vídeo novo Que eu postar Então Falou Tchit Tô tremendo Jesus